Você vai ver imagens do século passado. Isso é um exercício mental. Deixe nos comentários uma avaliação de como está a sua memória. Em vez de procurar azulejos, pisos, louças e metais sanitários, tubos e conexões, procure Casa de Pedra. Gente, 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 gente feliz, o pão de açúcar é lugar de gente feliz. Ano em que o Estado de São Paulo comemora um século de fundação. Ei, Charrão! Eu sempre fui o maior fã de Philly Shave, mas agora eu mudei. Mudei para o novo Philly Shave. Linguista com S. Linguiças com S são todas as linguiças da sadia. A margarina do pão e da glória. Evite essas rugas prematuras usando o creme S-Pondes. Você faz maravilhas com leite, moça. Impulse só não protege você de um grande amor. Ode aí, senhor. Everett tem fôlego de gato. Everett, a pilha do gato. House. Alívio refrescante. Agora em dois sabores. Mas atrás das pilhas nacional, você encontra a tecnologia mais avançada do mundo. Eu tenho duas entradas para o teatro já à noite. O que você acha? Põe na Consul. Aqui, tira-se a parte. Eu? Fico com o Lux Luxo. Faça como Vera Fischer. Fique com o Lux Luxo. The Linha Adventure. Siga seu instinto. All Star. É o sol. Vaspe. Onde você voa com quem gosta. Um, nove, dez, polícia. Legítimas só havaianas. E você chega com o fute. Bom dia não é ração. É a refeição. Caldo. Um raro prazer. Posto São Paulo. Esperando por você à beira de qualquer caminho. Apareça. Preciso acabar logo com isso. Pepsi. O sabor da nova geração. Butner. Deixa todo mundo enxuto. Omo faz. Omo mostra. Você vai sentir o novo gosto. O gosto da vitória. Comigo. Terrível. Contra os incertos. A sua força é real. Vale a pena mudar para Cleibon cremoso. Suave e cremoso no mundo não há. Outro igual. Com purê zica. Suave é o molho. Tonque sem trevão queim. Nobilíssimo. Eucaplac. É Eucatex. Pise firme que este chão é seu. Fez a pão. Todo recheado com creme fundão. Gosto de fruta. Brastemp. Quem é líder sabe o que faz. Por favor, minha senhora. Volte à vida novamente. Sharp. A tecnologia que você vê. Perfumes especiais para mulheres pouco comuns. Quem vai ganhar a piscicleta? Tempo o que é, o tempo o que é, uma estrela virtual, um espaço natural. Tempo o que é, o tempo o que é, labirinto sideral, é um sonho, é real. Na lembrança de um perfungue, na música do filme, toda sensação me diz. Todo tempo é, o tempo o que é, o tempo o que é, um recorte de jornal, um retrato, um postal. Tempo o que é, o tempo o que é, uma estrada, uma espiral, uma história sem final. Na espera das viagens, todas as imagens, uma sensação me diz. Todo tempo é tempo, tempo bom pra ser feliz. O tempo é o que se tem, enquanto as ondas vão viver. A vida segue aqui e além, é janela, o infinito.